Vamos para o candidato número 9, é o João Monteste, tem 23 anos e vem do Feijó! Olá João! Olá, tudo bem? Portanto, aqui é o galã do quinto esquerdo, galã do quinto direito? Do quinto direito? É o senhor, você tem ar de galã? Ah, eu tenho. Nunca sei se você tem esse gajo. Antes de mais, deixa-me só dizer, se eu cedo já, tipo, aqui o meu lugar, posso ficar por aqui, se me derem um desses bilhetes. Ah, estás à venda assim? Trocas o teu lugar por... Não, 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 não troco. João, como é que foi para ti esta experiência? Como é que correu? Ah, foi brutal, não vou dizer que não, não é. Correu bem, podia ter corrido muito melhor, eu acho, porque também sou muito crítico, autocrítico. E não sei, vamos ver para a próxima como é que... O que é que podia ter corrido melhor? Podia estar parado, um bocadinho mais parado, atrás da bancada. Achaste que andaste muito aqui? Um bocadinho, um bocadinho. Mas isso é normal, meu amigo. E não sei. Chegamos todos e fazemos isto. E podia ter falado muito mais de mim, eu acho. Porque só que eu acho que guardei isso para a Maria, por isso. Temos ali uma história aqui e tal. Guardaste coisas para mim. Mais ou menos. É do estrangeiro, é a cena da LA. Sim. Que ele foi ao estrangeiro também. Passou bodajosa, o menino. O menino foi a Espanha? Mas o menino é com quem? É bom? Sim, 22 anos. Poderá. Ouça, vamos falar de quem no seu programa? Talvez nos Estados Unidos, não sei. E do que é que fizemos antes? Porque eu senti que não falei nada, quase. Não falei? Tiveste muito reservado. Fui. Reservei-me para ti, vê lá. Ok. Ok. A Maria ficou intimidada, eu acho. Não sei. Está ali. Está a digerir a coisa. Mas olha, sentiste-te confortável? Estou com medo. Em geral, mesmo tendo sido o primeiro programa. Claro que sim. E aliás, achava-me que ia estar muito mais nervoso. Muito mais. A tremer e etc. Acho que acaba da... É no final do programa. No final do programa, ali na sala, todos eles. Apá. Obrigado. Se nós tivéssemos feito uma cena só para eles. Obrigado. Foi tão fixe. Fizemos a todos. Obrigado. Não, sim. Fomos um guerreiro, ajudaste-te imenso. E fomos lá para fora e tivemos a ensaiar, a ensaiar. É para ter texto. O texto. É. E pronto. E ficámos grandes amigos. E aqui há uma dupla já. João P e João M. Exatamente. Nós tivéssemos uma cena na casa dos gredos. João P e João M. Não pode ser. Verdade, verdade. Até muito fatela. E bateu imenso lá em casa. Olha, João M e favoritos. Favoritos? É para esta parte. Olha, tenho aqui o meu querido Zé, que é o mais... Ah, eu lindinho. E gostei muito da prestação do Diogo também. Por isso acho que são os meus favoritos a nível... Dos rapazes e das raparigas. Sim. E das raparigas. Também desde sempre aqui a Raquel, que é ao meu lado. E a Inês. E a Inês. Acho que esteve muito bem. Está bem. E não foi comprado. João, fico à tua espera. Lá para quando? Lá para dia 27 de maio, acho. Terça-feira. Está bem. Cá estaremos os dois para falar de cenas em inglês. Vamos falar estrangeiro? Se quiser. Estou a adorar. Olha a cara do Márcio. Já não está a perceber. Se ele é o vosso favorito, liguem 760-309-009 para votar no João. A próxima candidata é a candidata número 10. Chama-se Raquel Batista, tem 24 anos e vem da Amadora. Raquel. Obrigada. Como estás? Estou bem. Estou ótima. Estiveste a rever o teu programa como se não houvesse amanhã, ouvi dizer. Estive, sim, sim. Como se não houvesse amanhã, vá, calma. Quando revi a primeira vez notei que não sei o quê. Quando revi a segunda vez... Quando vi a terceira... Quantas vezes viste tu o teu próprio programa, Raquel? Não as contei, sabes? É que se eu tivesse visto cinco vezes o programa dela, eu também achava que era uma pessoa diferente o tempo todo. Porque ela, tipo, tira os óculos e é... Lá estão eles, lá estão eles. Que maligónica. O que é que notaste no teu programa quando foste fazer a revisão? Notei. Eu, por acaso, quando comecei a ver, pensei assim, opá, Raquel, devias ter dedicado a isto há mais tempo. Modeste à parte. Na parte técnica. Modeste à parte. Porque gostei, gostei de me ver, gostei... Acho que tenho uma graça natural. Gosto de fazer as pessoas... Nota a autopromoção. Ela faz uma coisa que eu não faço. Na parte técnica... Ela sabe se vender. Há muita coisa a corrigir. Fiz toda uma lista... É muito fixe. Fiz toda uma lista de coisas que devia corrigir. O que vais corrigir, então, na próxima? Na próxima vez, vou estar com uma postura mais direita. Menos mexidelas no cabelo. Os óculos já foram para o lixo. Estou a brincar, não consigo desfazer daqueles óculos. Mas, de facto, fazem reflexo com a câmera. São coisas que... Repara técnicos. Ele vai ao cerne da questão. Isto tem que ver 27 vezes o próprio programa. Exato. Olha, estás com medo de fazer programa comigo ou não? Não. Por acaso, não. Ela é a única que não tem medo de mim. Eu, por acaso... Eu já te expliquei o que é que vai acontecer. João, eu tenho amigas minhas que me dizem Epá, eu dava tudo para estar no teu lugar. Eu, ok, eu sei. Elas não sabem do que falam. Elas não. Não fazem ideia. Não fazem a mínima ideia. Isto é tão triste. Não fazem ideia. Mas elas queriam mesmo, mesmo, mesmo apresentar comigo. Hashtag Trásias. Trásias. Hashtag boas. Quem foram os teus favoritos e favoritas? Vamos à parte das nomeações. Vamos às nomeações. Epá. É assim, na parte dos rapazes vai ser muito difícil escolher porque eu dou-me bem com eles todos. Estou brincando. Não, eu gosto muito do Rui, por exemplo. Gosto imenso aqui do João. O Rebola também é fixe. Epá, acho que estão todos muito bem. Das raparigas, tenho aqui a Mariana que tem uma segurança que eu invejo, sinceramente, ela sabe estar muito bem na televisão. A Tatiana tem uma pinta ótima, também tem uma graça especial. Pá, estamos todos... Somos assim, destaco estes. Está bem, muito bem. A Raquel é então a candidata número 10. Votem nela, 760-309-010. Ah, é verdade. Já tenho Twitter. Já tenho Twitter. É o arroba Rach Batista, sem P. E o Raquel Facebook. Não, é o Raquel Oficial. Raquel Batista Oficial. Lá estou eu. E pronto, é só isso. Estou aqui. Passam por lá. E liguem 760-309-010, se a Raquel é a vossa favorita. Entretanto, o próximo candidato é o Rui de Sousa, tem 26 anos. Vem de Loures. Loures. Palmas para ele. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa claque esta. Boa claque esta. Deixa-me só corrigir. É prior velho. Exatamente. É o olhar dele. Lembraste? É mais específico. Estava a olhar para ti porque já estava com medo das... Das finadas lá. Rui, parte favorita do teu dia aqui e aquilo que achaste mais complicado? Olha, a minha parte favorita foi desde que eu cheguei aqui. Adorei ser recebido pelo João. Tu também foste lá dar um beijinho. Que eu não me esqueci do teu beijinho. Foi só aquele tipo de pessoa. Gostei de tudo. Gostei de apresentar o programa. Também passa a voar, como todos dizem. A parte mais complicada que eu achei do meu dia foi a entrevista. Eu estava nervoso para a entrevista. Estava nervoso. Mas acho que roubem. Acho que roubem. Acho que roubem a minha entrevista. Com os senhores da música, não foi? Com os senhores da música. Já não me lembro bem quem eram. É verdade. Foi? Era o Miguel Marangas. Ah, do Rock in Rio. Era do Rock in Rio da eletrónica. E os Bees Boys Please. Vês? Ele não se esquece. Ele estava cá. Foi-me um único programa também. Foi-me um único programa. É normal que eu não me esqueça. Rui, para o próximo. Quer queiramos, quer não, a dinâmica muda. Até porque eu não, não é? Pois. Sou uma mina. Portanto, logo aí as coisas são um bocadinho diferentes. Fisiológicos. Vais trazer coisas diferentes. Vais abordar o programa de forma diferente. O que é que vais fazer? Vou tentar abordar o programa de forma diferente. Vou-me tentar não mexer muito também. Vocês estão muito traumatizados com as mexidelas. Sim, porque eu não parei quieto. É incrível que eu não parei quieto. E a outra coisa que eu achei bastante engraçada em mim. Quando fui ver o meu programa, eu parecia exatamente para Harry Potter, mas com uma caneta. Porque eu não parei o programa todo. Eu não larguei a caneta. E andei a espalhar magia pelo programa com a caneta. Acho que vou tentar não agarrar tanto na caneta. E não mexer tanto. Boa, boa, boa. Favoritos? Favoritos, já. Favoritos? Rapaz ou raparigas? Os dois. Começo pelos rapazes. Eu gosto de todos. Eles são todos bons, os rapazes e raparigas. Gosto do Rebola e gosto do Idvor. Não, é o Idvor. Eu sei. Foi das raparigas. Rebola e Idvor. Meninas. Gosto da Raquel, gosto da Pascoal e gosto da Tatiana também. Raquel Pascoal, Cláudia Pascoal e Tatiana. Rui, fica à tua espera. Ok, muito bom. Eu à tua Maria. Prepara-te levar histórias das boas. Se o Rui é o vosso favorito, 760-309-011 é o número para onde devem ligar para ele passar à próxima fase com o papel amarelo. 60 centímetros mais IVA, não se esqueçam. Entretanto, a candidata número 12 esteve aqui comigo. É uma pessoa fofinha. Chama-se Soraya Moreira, tem 21 anos e é de Loures. Soraya. Olá. Obrigada, obrigada, obrigada. Não és da Margem Sul. Eu sou da Margem Sul. Eu sou da Margem Sul. Está lindores, amor. Está sempre a ter sair Loures. Está no Tele. É verdade. Eu sou da Margem Sul. Pois é, a Margem Sul. Pois é, a Margem Sul. Pois é, eu lembro-me estar às minhas sequestras. Eu sou da Margem Sul, pessoal. Olha, como é que correu vir aqui à Margem Norte fazer o programa com a Maria? Ó pá, foi brutal. Foi lindo. Desde o momento em que aqui cheguei até ao momento em que a gente começou a preparar o programa. Estar com a Maria. A Maria é cinco estrelas. Olha, ela dá graça. Não, mas é verdade. A gente está em casa, a gente não tem noção de como as pessoas são. Tinha aquela impressão que ela era boa pessoa, mas ela é mesmo uma querida. Tinha aquela impressão que ela era uma bitch. Não é nada. E eu fiquei surpreendida. E agora o João é que vai ser uma bitch. Não. Eu estava à espera, mas é que depois de ver e ir vendo o programa, eu vi que tu realmente és cinco estrelas. E estar aqui a apresentar o programa contigo, eu não estava a conseguir controlar a felicidade que eu estava a sentir. Não sei, parecia que eu estava na noite de fim de ano e havia futebol de artifício. Houve álcool no teu programa? Diz? Sim, sim. Comemos passas e bebemos champanhe. Foi, foi. A seguir ao programa foi mesmo isso que aconteceu. Soraya, o que é que foi o mais difícil para ti e aquilo que te sentiste mais à vontade? Eu vou ser muito sincera. Eu quando cheguei, antes de eu começar a apresentar o programa, eu estava mesmo nervosa. O meu coração estava aos saltos. Mas depois quando disseste, eu vi que estávamos no ar, as coisas começaram a fluir e foi tão lindo. Eu só queria preservar o momento. Pá, o mais difícil foi, eu não estava a conseguir caber dentro de mim, eu não estava a conseguir. Eu estava a explodir. Eu estava a explodir. Eu estava mesmo muito feliz, a sério, porque é o realizar de um sonho. Eu estava emocionada, estava feliz. Eu estava tudo ao mesmo tempo. A Soraya vai chorar, entra em breve. A Soraya estava mesmo muito feliz. Olha, Soraya, não choras, mas temos mesmo a perguntar isto, quem foram os teus favoritos? É assim, eu sou uma pessoa que, eu vi todos, eu vi todos e eu estava em casa e estava super contente por estar toda a gente a sair super bem. Eu gostei mesmo de todos, eu não tenho um ou dois. Escolhe um ou dois, vá lá. Pode ser um sonho favorito, se quiser. Eu gostei muito do Rebola, gostei muito do Rui, gostei do João, gostei da Cláudia, gostei da Inês, gostei da Vânia, da Raquel e estão-me a vir nomes à cabeça. Já está a dizer nomes ao cálho. Está bem, está bem. Soraya, tu és fofinha por natureza, nós perdoamos disso, estares aí com a tua lista gigante. Soraya, vai estar entregue aqui ao Galen do Quinto Esquerdo, desejo-te boa sorte. Obrigada, Maria. Vemos o dia da iluminatória. Vemos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sim, Soraya é a vossa favorita, liguem 760 309 012, custa chamada 60 centibus.